Os casos de dengue estão aumentando muito e existe o produto certo para proteger você e a sua família ainda hoje. Muita gente fala sobre o sintoma da dengue e pouca gente fala sobre a solução, porque existe um produto que combate a dengue desde a larva até o mosquito. Esse é o Nutrine Local Action, um produto inovador da InsetMax que vai te ajudar a acabar com a dengue desde a larva até o mosquito e impedir que ele sobreviva e contamine você e sua família. E para aplicar o produto, gente, é muito fácil e rápido. A primeira coisa que você vai precisar fazer é identificar os pontos da sua casa em que o mosquito pode estar escondido, que geralmente são locais onde pode ter água parada ou então também ter sombra, porque o mosquito ele gosta de se esconder em locais com pouca iluminação, mesmo que não tenha água parada, tá gente? Então a aplicação é muito simples. Você vai precisar ir até o local que você identificou, ter um distanciamento de mais ou menos 50 centímetros. Então aqui eu vou aplicar atrás micro-ondas, porque é um local que tem sombra, tem pouca iluminação. Vou dar uma desencostada nele aqui e espirrar dentro de 50 centímetros duas borrifadas. Viu como é mais fácil prevenir do que remediar? Se você gostou e está disposto a combater a dengue ainda hoje aí na sua casa, é só entrar no Instagram, arroba InsetMax, e clicar no link da Bill apertando o botão Fale Conosco. Você vai conversar com profissionais qualificados e treinados para tirar todas as suas dúvidas e ajudar você a trazer a melhor solução para toda a sua família ainda hoje. Muito obrigada e até a próxima!